Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Diga logo, meu bem E se não vem Olha, não vou conseguir Ser ninguém Não, não, não Já não vai Já não vai E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste meu coração E aí então Eu te penso Não me deixe desta solidão E não me deixe não Não me deixe não É somente teu Meu coração Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Diga logo, meu bem E se não vem Olha, não vou conseguir Ser ninguém E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste meu coração E aí então E aí então Eu te penso Não me deixe nesta solidão E não me deixe não Não me deixe não É somente teu Meu coração Samarina 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 linda Meu amor Samarina Onde quer que você vá Eu vou Eu vou Obrigado.